Vamos dar risada então? Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. Agora o Weintraub, olha, diversão garantida. Se fosse um quadro do Tá No Ar, viu, Edgar, eu falaria que estaria ótimo, né? Mas era um anúncio oficial do MEC, por incrível que pareça, né? Na conta ali do ministro Abraham Van Traub, que explicava mais uma polêmica envolvendo contingenciamento orçamentário que foi anunciado pelo governo federal sobre as verbas destinadas à recuperação do Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018. O que é que acontece, Edgar? Havia sido aprovado ali um valor de 55 milhões de reais reservados ao trabalho de reforma desse museu. Essa aprovação foi garantida por uma emenda coletiva na bancada do Rio na Câmara Federal. Então, o que que acontece? Ia ter um corte aí de 21% nessa redução que ia representar quase 12 milhões de reais. Então, o valor cairia de 55 milhões, aproximadamente, para 43 milhões, né? Então, esse valor ia ser utilizado aí para essa reconstrução. Só que a emenda apresentada pela bancada carioca no Congresso foi uma sugestão aí do próprio diretor do museu, o Alan Kellner, né? E, em nota, o Ministério da Educação esclareceu que o contingenciamento de 12 milhões de reais na emenda destinada ao Museu Nacional do Rio foi realizado pela bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados e não pelo próprio Ministério da Educação. Para ilustrar um pouco mais isso, né? Para mostrar de uma forma... Além da minha trilha sonora aqui, Vini. Um pouco mais... Você trouxe um guarda-chuva. Exato. Não. Você devia. Por favor, sim, diz que sim. Ah, Paulinha, você devia ter dado a ideia antes, pô. Eu vou deixar com ele. Eu vou deixar todo o protagonismo para o nosso Gene Kelly, o Abraham Van Trauve, Ministro da Educação. Solta, mano. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news. O que acontece? Havia emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro, é uma emenda parlamentar, da bancada, resolveu reduzir em 12 milhões, sobrando 43 milhões para as obras. Nada a ver com o MEC. Mas mesmo que elas não tivessem reduzido e o dinheiro já estivesse prontamente disponível para ser gasto, o projeto ainda não está protocolado. Então não daria para começar as obras. Fake news. Infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais. Você vê que até a saidinha é encenada, né? Ele chegou a fazer gato. E achavam que esse governo era contra a cultura, hein? Ele chegou a fazer... Ele chegou a cantandinho. Ele fez a cena completa. Além do... Haviam emendas, né? Que já foi um caso aí de ministro da Educação. Falar, vocês estavam reclamando do Vélez Rodrigues, gente. Vocês estavam reclamando. Gente, estava tudo bem. Volta, Vélez. Nunca te pedi nada. Vou dizer, só mais uma informação. A bancada do Rio de Janeiro, que o ministro Abraham Van Trauby acusa de ser a responsável por essa redução, por esse contingenciamento, afirma o contrário. Divulgou uma nota contestando essa afirmação do ministro, com este vídeo aí, direito a guarda-chuva aberto e dancinha, e afirmou que partiu dos deputados e senadores a decisão de retirar recursos destinados à reconstrução do Museu Nacional. Na nota, a bancada afirma ter recebido, no dia 29 de março, um ofício da Casa Civil pedindo que indicassem que emendas impositivas do Estado deveria ser feito o contingenciamento de recursos de 21%. Ô, Caio, nem sei o que te perguntar, pra passar a bola aí. Só vou fazer o seguinte, você quer que eu continue com a trilha ou mude de trilha? É, eu continuo com a trilha, mas isso é maravilhoso. Fica como recomendação pro ouvinte da PAN que veja a cena final, é linda. Algo bom de tudo isso. Poxa, imagina, isso é o Jim Kelly junto com o Fred Astaire, né, são os grandes astros aí da era de ouro, dos musicais, especialmente da... Grandes sapateadores, os melhores, né? Esses caras dançavam assim... Havia valor nesse filme. Havia valor. Havia, era muito bom. E, bom, o que eu achei interessante, que é assim, isso claramente foi uma coisa pensada, né, então isso é um método de comunicação, garantiu, inclusive, a pauta aqui pro Morning Show. Então foi, nesse sentido, foi bem sucedido. Eu cumprimento aí o ministro por ter feito algo bem humorado e não ofensivo, né, independente de qualquer crítica à forma caricata aí de se endereçar à população. Eu gosto do humor na política, eu acho que dá uma pitada interessante. Agora, falando da questão objetiva, aqui é fácil, né, de apurar a realidade dos fatos. A gente tem que ver se o contingenciamento lá de 12 milhões, ele parte do MEC, da bancada fluminense ou de outro ministério. Porque, pelo que fala essa nota, a nota simplesmente diz que o Ministério da Casa Civil pede à bancada fluminense que determine onde será o contingenciamento. E aí ele aparece no Museu Nacional. Então é só questão de apurar aí qual é o caminho das pedras e a gente já vai saber se esse vídeo, além de bem humorado, é totalmente verdadeiro, parcialmente verdadeiro ou parcialmente mentiroso. Não acha adequado o Ministro da Educação gravar um vídeo dessa maneira? Não, ele já disse que é, pô. Não, não acha adequado. Você falou que gosta. Eu também, quem sou eu? Eu adoro humor. Eu acho engraçado, mas é... É um assunto sério, né? Eu acho que o humor faz parte da vida e a vida sem humor, ela é muito chata. Agora, se tudo vai bem, o início de governo, quer dizer, eu fico com a opinião, eu vou me confundir de novo, eu não sei se foi o Borges que falou no Jornal da Manhã ou o Humor no Brasil, me perdoem aqui a confusão, mas eu fico com a opinião deles ali, que expressaram o seguinte, isso é patético, gente. O cara tem que dar uma explicação técnica e tá bom, a gente tá falando aqui porque a gente é um programa que mistura o entretenimento. Pra gente é maravilhoso. Pra gente é maravilhoso, é matéria-prima pra gente ficar aqui brincando e dançando na chuva. Mas o cara deveria, cara, ter uma postura técnica condizente com o cargo que ele ocupa. Falou plenamente e eu acho que o clima não tá leve, né? O clima não tá leve pra isso. Então, se tivesse tudo bem, né? Não tá tudo bem. E segundo, que é muito controverso o que ele disse aí, já que ele já foi desmentido pela própria bancada do Rio de Janeiro lá. E agora, vamos para uma dica? Eu vou ler aqui uma dica da nossa colega Vera Magalhães, fada sensata. Uma dica para você que quer fazer Enem. Por exemplo, ela publicou ontem no Twitter. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. E como tal, ele não flexiona. Por exemplo, havia emendas. Havia mico. Não havia senso de ridículo. Não havia projetos. Havia ou não, ministro da educação?